Vamos conhecer nos Segredos de Minas o prato favorito do Rafael. Mexida mineira, carne de sol, ovos mexidos, torresmo, tutu de feijão, humm e de quebra, banana milanesa. Segredos de Minas, Rua Bela Sintra 919, próximo à Avenida Paulista, fone 32145315. Acesse nosso site www.segredosdeminas.com.br Vamos conhecer nos Segredos de Minas o prato favorito do Rafael. Mexida mineira, carne de sol, ovos mexidos, torresmo, tutu de feijão, humm e de quebra, banana milanesa. Segredos de Minas, Rua Bela Sintra 919, próximo à Avenida Paulista, fone 32145315. Acesse nosso site www.segredosdeminas.com.br Acesse nosso site www.segredosdeminas.com.br